Um casamento? Pois é, olha só que maluquice! Mas por que você não disse pros pais dele que não quer casar? Eu não tive como? Eles foram tão atenciosos, estavam tão preocupados comigo e com o bebê que eu fiquei sem graça de bater de frente, foi isso. Ai, olha lá, Angelina. Olha lá, não vai fazer o que você não quer pra depois se arrepender, né? Não, imagina, eu não vou me casar. Só tô dando um tempo pra ver se eles se acalmam e esquecem essa ideia. Não, você precisa ver a mãe do Bruno como ela tá feliz com o neto, me encheu de presentes. Eu tô com medo de magoar a Marília, é isso. Hum, sei. E o Bruno, o que ele achou disso tudo? Não, ele surtou, ele brigou com o pai e tudo na hora. Depois disso a gente não conversou mais, então... Qual foi, Bruno? Não vai precisar da quadrilha, não? Tô afim, não. O que foi? Por que tá de bode? Tô no inferno, Pedro. No inferno. Qual foi, irmão? O que tá pegando? Fala aí, fala aí. Meu pai, o que é que eu case com a Angelina? Quê? É, o que é que eu dou uma família pro nenê? Que trita errada é essa, irmão? Meu pai e minha mãe ficam botando maior pressão na parada, hein? Tá. Mas você vai casar? Eu duvido que o Bruno mude de ideia e se case comigo. Também, né? Até porque ele é muito novo pra querer casar, né, Angelina? Tomara que os pais dele mudem de ideia. Vamos ver. Oi, Angelina. Oi, Luciana. Que bom que você veio. Como não ia vir assistir? O ensaio da quadrilha. É a carnes que vai salvar o entre mães? Essa é a Domingas, é a minha amiga e tá dando maior força na organização. Essa é a Luciana, é responsável pelo grupo de apoio. Oi, prazer, Domingas. Então, vamos lá pra quadro? O ensaio já vai começar. Casamos, né? Tá maluco? Tá, tá. Mas teu pai tá te obrigando a fazer a quadrilha. Mas eu vou dar um jeito de mudar a ideia dele. O problema é que ele quer que eu trabalhe também. Você não trampo? É, eu começo amanhã. Dizem que eu tenho que juntar dinheiro pra sustentar minha família. Ah, mas trampar também não é tão ruim, não, cara. Eu trampo e eu fico feliz com o dinheirinho que eu ganho, viu? Pedrão, eu não quero trampar, entendeu? Eu não quero me casar. E outro, eu só tenho 17 anos e no final do ano eu ia pra Austrália fazer intercâmbio. Entendi. Então, com essa treta toda de casamento aí, bal bal Austrália, né? Minha vida tá um inferno, cara. Eu não aguento mais essa pressão. Sabe o que eu acho? Você devia se distrair, sabia? Vamos lá pra quadro, assiste o ensaio da quadrilha? Não, eu não tô afim, não. Vamos sim, tá? Você tem que se distrair dessa cabecinha de jacaré aí. Vamos embora, deixa o tempo. Vai, vai. Não vou ficar muito, não. A história da quadrilha é o seguinte. O noivo empuxa a noiva. Daí o pai obriga o safado a se casar. Mas na hora da, o noivo foge, é. Mas depois o delegado traz ele de volta amarrado no cabresto. É, mais ou menos isso. Daí depois de casar vem a festa, todo mundo comemora o forfé dançando feliz da vida. Entenderam? Entenderam? Entenderam mesmo? Aí, Pedro, nem vou ficar muito na quadra não, que eu tô sem só que eu vou dormir todo depois. É, o que importa é desencarnar dessa parada de casamento aí. Durninho, oi, meu amor. Mãe? Mãe, o que você tá fazendo aqui na escola? Tudo bom? Vim ficar perto do meu netinho. Brincadeira. Vim conversar com a Angelina sobre o casamento. Ah, mas agora não, vai pra casa, velho. Brincadeira. Mãe, tá rolando o ensaio da quadrilha e a Angelina tá muito ocupada. Quadrilha? Adoro festa junina. Ah, adoro festa junina. Mas não vai ficar. Ela que tá organizando e não vai poder te dar atenção. Não acredito. Minha nora está organizando uma festa junina. Beneficiente, viu? O dinheiro que vier é pra ajudar o grupo de amães adolescentes. E a ideia foi dela, viu? Ó, uma menina de ouro, hein? Amor, eu quero ficar pra assistir esse ensaio. Mesmo que ela não possa falar comigo, vou prestigiar a Angelina, tá bom? Você precisa pintar cabelo, amor. Deixa eu ser bobo. Eu vou ser o padre. Daí parte escolheu o noivo, a noiva e os outros par não escolhem depois. Pode falar, moça. Dá licença, gente. Meu nome é Luciana e eu sou a responsável pelo Entre Mães. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a vocês a organização dessa festa pra nos ajudar. É, parma pra dona Luciana, gente. Obrigada. Em segundo lugar, sem querer me intrometer, mas já me intrometendo, eu sugiro que a noiva seja a Angelina. Eu? Sim, você teve a ideia, promoveu a festa. Seria uma homenagem bonita e justa. Vocês não acham? Foi feliz. Eu concordo plenamente. A Angelina tem que ser a noiva. Ai, meu Deus, será que ele não vem? Demora. Vida. Chuk, que bom que você vem. Controfélicas e osso, eu faço qualquer coisa. Gente, quem é essa mulher? Não tenho a menor ideia. É a dona muda, mãe do mudinho. Outro dia mesmo eu a vi passeando pelo colégio. Vai ser ótimo, a Angelina e o Bruno serem os noivos da festa junina. Mãe, pelo amor de Deus. O que tem, meu filho, vocês formarem o casal da quadrilha? Seria ótimo. Vai ser um bom ensaio pro casamento de verdade. Casamento de verdade? Ué, a Angelina e o Bruno não contaram? Eles vão casar.